E aí, brabitos, bora que bora pra mais um vídeo, hoje aqui estamos em um... um... um quê? Fui, sabe? Funil, rapaz! Bora que bora naquele pique, galera, tô jogando aqui com o Lipão e com a gangue, tamo junto, meu compadre! Beijo! Então bora que bora, galera, vai ser um funil maluco hoje! Funil é a coisa mais bonita do GTA, mano, uma das coisas mais bonitas, rapaz! E, em verdade, vai confundir as cores, mano, agora que eu me liguei, vai ter que, tipo, ver o nomezinho em cima pra derrubar a galera, mano! Esse cara é do mal, hein, derrubar ele, então! Ui, vagalume! Você tá maluco, o Batmóvel é um monstro, mano, dos vai e volta, eu gosto demais do Batmóvel! Só tem que seguir esse doido aqui, ó! Safado! O cara vai cair, mano! Bom dia! Toma! O negócio vai ser doido, galera! O negócio vai ser maluco nesse serviço, rapaz! O cara caindo aqui, ó! Nossa, bem na hora que eu ia bater, mano! Aqui, ó! Toma! Ó, ó! Ó, ó o bicho piruleta! Corno! Safa Johnson! Ai, caraca, tem que tomar cuidado pra não ir pra vala, mano! Tá doido! As coisas que eu derrubei o meu amigo, mano! Minha vó de Fusca! O negócio tá maluco nesse serviço! Toma! Vai, vai, vai! Caraca, pô, no fio de cabelo! Vagalume, rapaz! Volta aqui, Safa Johnson! Mano, quinzena de curso, rapaz! Aí, o cara vai me rodar! Aí! Por um fio de cabelo! Vamos buscar, rapaz! E geral já caiu, mano! Deixa eu ver! Aí, ó! Geral já caiu! E três contra dois, aparentemente! Ih, rapaz! Bati! Bati no lipão, granola! Aí! Vamos buscar, rapaz! Vem tranquilo com o pai! Vamos ver, mano! O cara vai cair sozinho! Caiu sozinho, rapaz! Eu e o Lipão versus um cara, mano! Confia na qual do mestre! Vamos pegar esse cara aqui, Lipão! Eu e o Lipão, mano! Vamos furar, rapaz! Dois mil anos depois! Toma, meu compadre! Vamos lá, mano! Aê, rapaz! Aqui não vai dar o quê, mano! Aê, Lipão! Errou! O Lipão caiu, rapaz! Tentou me trollar e tomando a jabiraca! Caiu! Foi empurrado! Agora vamos pegar esse bronze vermelho aqui! Calma aí! Caí da batalha! Burro! Qual é a meta de like de hoje? Hum, like, rapaz! Deixa o like, senão eu vou te dar um soco! Ganhamos! Então bora pra próxima rodada! Duas! Voltei, galera! Naquele pique, mano! Caraca, quase meu personagem caiu sozinho, mano! Mamma mia, rapaz! O Lipão tá falando comigo aqui no WhatsApp! Que ele tá meio confundindo as coisas! E o cara foi seco ali pro chão, mano! É como se fosse todos contra um, assim, digamos assim, né? Porque a gente não sabe direito quem que é do nosso time, quem que não é! Aqui o cara aqui, ó! Granola! Vamos furar! Assim tá legal, mano! Vai dar uma diferenciada! Toma! Não, 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 não! Vamos lá, confia, mano! Não vou cair, não, rapaz! Ai, meu Deus do céu! Eu não vou usar o modo cor, não, hein? Não, hein, rapaz! Vamos voltar em um GTA sem modo cor, não, mano! Vai lançar atualização! Hoje eu tô gravando na segunda-feira! Terça-feira vai lançar uma atualização! Confia, né, mano? Vai ter coisa nova no modo criador, mano! Vamos lá, eu vou dar um soco nesse aqui, mano! Errou! No! Bom, mano, nem se sabia se era da minha equipe ou não, mano! Granulado! Bom dia, volta aqui, rapaz! Era pro maluco! Não, 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 não! Ai, mano! Tomei na jabiraca! Mula! Ó, galera, o Lipão tá tirando o X1 com o McLovin, mano! Confia na calma! Ih, rapaz! Quase, mano! Vamos ver quem que vai ganhar! Caraca, o Lipão vai ganhar, mano! Eu acho que... Ou não! Nunca nem vi, mano! A câmera tá meio bugadinha, mas vamos ver, mano! O McLovin, aparentemente, tinha mitado ali, rapaz! Ele quase caiu e... Errou! Errou! O Lipão acho que tentou usar o modo ladrão, hein? Granulado! Vou cair! Cair da plataforma! Tentei roubar ainda! Vamos lá, galera! Agora vai ser brabito! A gente ganhou o primeiro e perdeu a segunda! Confia na calma dos mestres! Ó, que belezura, mano! Belezura de funil, rapaz! Esse serviço começa bem diferente! Não, não, não! Tá maluco eu já caí, mano! O cara caiu sozinho ali, mano! Granulado! Vou buscar aquele ali, rapaz! Ih! Todo mundo indo pra vala, mano! Esse aqui, esse aqui da minha equipe? Da minha equipe! Dá pra ver pelo minimapa se é da equipe ou não! Ó! Caraca, mano! Eu fiz uma jogada sem querer, querendo, mano! Ó lá, lá! Tomou na jabiraca! Quando a primeira vez que eu joguei com o Lipão... Tipo que eu joguei um serviço desse, na verdade... Foi com o Lipão lá no Xbox, mano! Só que daí era diferente a pegada! Granulado! Eu meio que modifiquei umas coisas... Mas é muito divertido, mano! Tá ligado? Bem bonito! Rapaz, e agora, Giovanni? Toma! Manito, não! Socorro! Mamma mia! Vamos lá, caraca! Vou furar esse aqui, mano! Vagalume soltou nitro bem na hora, mano! Que sai! Vamos rodar esse maluco aqui, ó! Vagalume, volta aqui que eu vou furar, hein! Ô, McLovin aqui, rapaz! Vorta aqui, McLovin! Vou furar o McLovin, rapaz! Confia no mestre! Bom, aqui nós tá em vantagem! Bom dia! Vai me roda! Nossa, é muito forte! Nossa! E vai cair, vai cair! Vai, caraca! Mamma mia! Agora tá dois contra um! Três contra dois, mano! Tu tá bugado, velho! Mas essa é a temática de serviço, né? Ficar bugado mesmo, velho! Deixa eu ver... Que McLovin! Bom dia! Ai! Ai, caraca! Não! Opa, mano! Acharam que eu ia cair, né, velho? Vai cair junto! Nossa, nem fui junto, mano! Caraca, essa jogada foi linda, hein, mano! É... O funil que eu gravei esses dias só com um feedback muito massa! Duas mil visualizações! Muito brabito, mano! Tamo junto a todo mundo que assistiu e deixou aquele like brabito! Toma! Confia, mano! Nossa, quase que eu derrubei ele, velho! Boa, Lipão! Vai, mano! Caraca! Caiu, rapaz! Nossa! Por um fricabelo, mano! Já tava cantando vitória antes da hora! O cara soltou o nitro na hora certa, velho! Deu outro, mano! Caiu? Perdi! O cara caiu, rapaz! Que bom então, né, mano? Eu e o Lipão tá como? Nem pode falar isso, eu acho! Ou pode! Confia! Eu e o Lipão é a melhor dupla do Brasil, rapaz! Confia nos compad! Até coloca o meu traje original aqui, ó! Deixa o like, Lipão, no meu vídeo aí, rapaz! Ó lá, deixa o like, ó lá, galera! Até o Lipão tá pedindo pra deixar o like no meu vídeo, rapaz! Aí, ó! Granol, ó lá, agora é a minha vez, ó! Deixa o like no vídeo do Lipão também, rapaz! Voltei, galera! Agora que eu quero o azulzão, mano! Dá o azulzão pra mim, o vermelhão azulzão! Dá o vermelhão pra mim, cara! Ai, sim, mano! Obrigado, mano! Aí é bonito, meu compadre! É bonito! Ó, o Lipão vai querer meu vermelhão, né, rapaz? Então vai com o vermelhão, então! Safado! Granolado! Vamos ver se eu encontro uns caras aqui pra rodar! Tem que ver no minimapa aí, esse é do mal! Aqui também! Errou! Não, mano, eu tenho que mandar a mitada! Não, não vai dar na mitada, não! Ah, vaca leiteira, mano! Não consegue, né? Cortei, galera! A gente perdeu aquela rodada, mano! Deixei com o carrinho rosa da Granola, mano! Obrigado, rapaz! Tudo em prol da Granola! Promessa de roubar! Vamos mandar o tufão da Granola! Mano, agora vai ser a jogada da Granola, mano! O tufão da Granola! Confia, meu peixe! Momentos depois! Ai, meu Deus do céu! Encosta na... Ih, rapaz! Bem na hora que eu fui assistir o Lipão! Confio! Vamos ver se limita, mano! Ih, rapaz! Por um free carb! Vamos lá, mas minha equipe vai ganhar! Vou até tomar um golinho de água agora, rapaz! Água é muito bom, rapaz! Você já bebeu água hoje? Dois reais é um presente, Mr. Deus! Cortei, galera! Naquele pique, naquele granulado! Vamos lá, galera! Uma corrida repeteco aqui pra nós! Ah, vai mesmo! Vamos lá, galera! Vamos ver qual é o caminho certo, mano! Vou no brancão, mano! Confia! Ai, cara! Ai, tem slowdown! É o rosa, mano! Sempre é o rosa, rapaz! Confia na calma, meu compadre! Os caras capotando corsa, mano! Vamos lá, mano! Eu confio que é o rosa, hein! Aê, velho! Sempre é o rosa! O rosa tem a cor da granola, né, galera? Até eu já coloquei no rosa, mano! Tem a cor da granola, né? Você já sabe, rapaz! Tô chegando na situação, meu compadre! Você ir embora, galera! Bom dia! Agora vai ser um level A, zinha! Confia, meu compadre! Vamos lá, galera! XA21 tunado, mano! Faz muito tempo que eu não uso o XA21 tunado! Vamos lá, confia! Bom dia! Eita! Vai, 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 vai! Nossa senhora! Caraca, mano! Confia, mano! De primeira, hein! Eu não sei o que tem aqui em cima, velho! Ai, meu Deus do céu! Nossa, rapaz! Confia, mano! Ó, vamos um segundão, hein! Toma o acelerador aqui, ó! A gente toma a jabiraca! Tá maluco? Vamos lá, galera! Vamos passar essa parte aqui, velho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Brabito, rapaz! Caraca, mano! Ativei o modo sério nessa parte, porque você tá maluco, galera! Monster Truck gruda demais na parede, mano! Você tá maluco! Eu não sabia que ele grudava tanto assim, mano! O DG Creator que criou essa corrida, mano! Foi doidão, meu compadre! Mas tá muito brabo a corrida, mano! Opa! Aí, mano! Mano, essa parte, na verdade, é bem nostálgica, cara! Antigamente, no começo do GTA, né? Era escadinhas, assim, que o pessoal mais colocava nas corridas, né? Muito massa como o GTA evoluiu, né, mano? Quero ver o que vai sair na atualização de amanhã, velho! Amanhã vai ter uma atualizaçãozinha no modo criador! Vai ser muito top! É mentira! Eu acho que tá aqui na esquerda, velho! Confia, velho! Tudo pra direita, então, mano! Essa é a calda do pai, mano! Nossa, galera, acertei! É ali, velho! É o da direita, rapaz! Vamos lá, vamos... Aí, ó! Vamos lá, vamos... Ih, rapaz! Vamos dar um mortal aqui, mano! Confia, rapaz! Deixa eu jogar um pouquinho mais pra direita! Vamos lá, confia! Ubisoft! Agora foi, mano! Nem nem foi nada! Vamos lá, passar uns buraquitos aqui, rapaz! Vamos lá! Tô dedo em primeiro, mano! Concentração do papi! Vai, manito! Vamos lá, vamos concentrar, mano! Eita! Passar de first, manito! Brabitamente! Vamos lá, mano! Só acertar esse buraco! Até continuar voando aqui, mano! Tá nem voando nada! Vou encostar a roda aqui! Aqui, galera, na montanha, velho! Brabito! Opa! Nostálgico, galera! Fazer umas trilhas aqui na situação! Pelas montanhas do sertão! Ó! É rimou, mano! Dá pra colocar essas falas até numa novela Das sete, rapaz! Granulado! Galera, chegamos no primeiro colocado aqui, mano! Confia, velho! Vamos lá! Agora é a hora do Calvão primeirão! Confia, velho! Calvão primeirão na situação! Vamos lá, galera! Confia! Aí, rapaz! Vamos lá, ó! As trilhinhas desses negocinhos é feno, né, galera? Fenomenal! Que piada, bosta! Me dá uma acelerada nessa parte aqui, galera! É uma parte bem demoradinha! Então, corre, Berg! Vamos lá, galera! Essa parte eu acho massa, velho! Esses containers deitados assim, mano! Meio flutuante! Assim, muito top, velho! Eu gosto demais, meu compadre! Vamos lá! Tá quase acabando! Agora é trator, mano! Uma mega rampa louca de trator, velho! Confia, rapaz! Meu Deus do céu, mano! Meu Deus do céu, rapaz! Tô tenso, galera! Será que eu chego em segundo? Tomara que seja difícil ali o final, velho! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tratorzinho! Corre, Berg! Mano, nós vamos lá pra NASA com essa rampa, mano! Bonito demais! Vamos lá, mano! É a minha chance, galera! Acho que ele não resetou, velho! Vai, confia, mano! Tomara que ele erre, velho! Eu não sei o que tem que fazer aqui, né, mano? Na dúvida, vá reto, né, mano? Granulado! Tomara que ele erre, velho! Mas eu acho que é só um jump, assim, meio calculado! Granulado! Vamos lá, mano! Aqui tá a linha de chegada, meu peixe! Ah, tá ali, mano! Vai, confia, velho! Mano, ele errou, rapaz! Vai, mano, e tu confia, mano! DG sempre fazia as corridas pra inclinar, mano! Ó, tô até sem as mãos, mano! Meu Deus do céu, rapaz! Eu confio na calma, mano! Que eu vim primeirão na situação, meu peixe! Vai! Eu confio, mano! Vai! Brabito, meu peixe! Tchau, tchau!